Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Acha da Guerra Esse vídeo aqui é a continuação da resenha do Albert sobre o filme A Caçada Outubro Vermelho Quem não assistiu, assista porque vale a pena O filme conta a história de um submarino soviético que ia desertar para o ocidente e na verdade é baseado em uma história real de uma fragata classe crivaca, a história de Evoy que o oficial político, que era o capitão de fragata Seblim ele subleva a parte da tripulação, prende o comandante e tenta levar essa fragata para Leningrado Agora eu tinha o chefe, um ambirante, que ele costuma dizer o seguinte que os capitães de fragata são terríveis Então esse Valerí Seblim, que era a fragata ele era o oficial político do navio deve ter ficado maluco de achar que a sublevação de uma fragata ia derrubar um monstro como o Império Soviético não tinha como, o Império Soviético ia cair na hora que estivesse pronto para isso demorou alguns anos ainda levou uns 15 anos ainda para acabar isso mas é aquela ilusão que o cara tem quando ele é novo que ele vai conseguir mudar efetivamente o sistema O Albert contou muito bem essa história com os requintes de humor que eu dei risada pra caramba as resenhas do Albert estão cada vez melhores Mas voltando a Caçada do Outubro Vermelho ele foi muito bem assessorado pelo pessoal da Marinha então a história é um thriller muito bacana porque tem emoção do começo ao fim você não sabe até que ponto que é real que deixa de ser é o que o Albert falou foi baseado na história de uma fragata soviética que tentou desertar realmente Esses são os submarinos classe Typhoon da antiga União Soviética foram planejados 7 construídos 6 hoje só tem um navegando eram colossos de 48 mil toneladas de deslocamento submerso eles podiam cruzar 27 nós submersos e levavam torpedos e também mísseis de cruzeiro e mísseis nucleares disparados do fundo do mar realmente eram uma ameaça temida a época pelo ocidente Olha gente, é lógico é o que o Albert disse tem muita licença poética no filme Caçada do Outubro Vermelho só que eu acho que ele foi importante porque primeiro que ajudou a revelar o Tom Clancy para o mundo o Tom Clancy para quem não sabe é autor de uma série de romances entre os quais esse aqui A Caçada ao Outubro Vermelho os dois melhores dele na minha opinião são esse aqui e o Tempestade Vermelho depois ele começou a fazer umas viagens aí e já não dá para ler só que tem uma coisa que pouca gente sabe do Tom Clancy ele faz esses guias aqui tem de submarinos de tropas blindadas paraquedistas porta-aviões etc é muito bom esses guias são excelentes lógico que ele não fez sozinho ele só assina tem um corpo de especialistas que trabalha nisso bom gente mas nós precisamos olhar o contexto da época quando esse filme foi lançado foi um rebuliço porque ele exagerou as capacidades da Marinha Soviética então todo mundo falava que os soviéticos podiam tudo depois quando acabou realmente que foi se descobrir a verdade se viu que não era nada daquilo tinha muito perrengue lá muito problema a Marinha da União Soviética e como da Rússia depois eles herdaram isso aí perderam muitos submarinos por acidentes isso já se sabia já se tinha uma desconfiança mas na época o Tudo Vermelho era colocado assim como se fosse a besta do apocalipse depois se viu que não era tudo isso os soviéticos realmente eles dominavam muito da tecnologia de submarinos mas também deixavam bastante a desejar no quesito da segurança mas vale a pena assistir o filme eu vi várias vezes eu assisti esse filme antes de entrar para a Marinha e depois lógico você passa por dentro da instituição você acaba vendo que algumas coisas não são bem assim mas o filme é muito legal te diverte mesmo você fica torcendo e acho que dá um vislumbre apesar de ser muito fictício mas dá um vislumbre do que são as operações navais bom gente a dica de leitura não poderia ser outro que não o próprio livro do Tom Clancy A Caçada do Outubro Vermelho eu não vou dizer que o livro é melhor que o filme ele é apenas mais detalhista mas o filme ficou muito bem feito eu acho que vale a pena assistir o filme e depois ler o livro mas eu tenho outra dica para vocês da Amazon bom e a outra dica é a Caçada do Outubro Vermelho da Prime Video se você não é assinante do Amazon Prime pessoal assine vale a pena uma quantia mínima por mês de dar acesso a muitos filmes livros e uma série de outras vantagens que a Amazon oferece para vocês entre pela lista de desejos adquira a sua assinatura do Amazon Prime e vocês estarão também ajudando o canal Arte da Guerra bom pessoal esse foi o vídeo de hoje para quem não assistiu ainda veja a primeira parte com a resenha do Albert amanhã eu estou voltando com o vídeo da assinatura do contrato das fragatas Tamandaré tem novidade também sobre o conflito da Síria e talvez eu faça alguma coisa para o Talibã ainda vamos ver se é possível amanhã tá mas de qualquer forma teremos novos vídeos sempre com responsabilidade compromisso e fé no Brasil pessoal até mais Tchau